Música Para gravar com esse cabra, que gosta de muito grassejo, eu procurei um lugar que é bastante sertanejo. Eu estou aqui com o meu amigo Joãozinho Aboiador, outro ícone da nossa cultura, um cabra que já tem uma estrada no aboio extraordinária. Joãozinho, primeiro vamos começar do começo, né? Vamos sim. Quando foi que a cultura do aboio, da toada, entrou na sua vida? Obrigado por estar aqui comigo na Companhia do Vaqueiro. Nilson, é um prazer participar da Companhia do Vaqueiro, um prazer falar para os seus ouvintes e dizer, Eu comecei a banhar com sete anos de idade, meu pai era carreiro, meu avô era vaqueiro, vaqueiro do gibão. E meus pais, eles iam para a cidade e traziam um cordel, folheto, literatura de cordel, para que eu fosse tomando gosto da cultura nordestina, das coisas da nossa terra, do nosso nordeste, nossa cultura. E, graças a Deus, eu levo até hoje comigo. Joãozinho, muitas pessoas me perguntam, e eu não confirmo porque eu não sei, mas você vai me confirmar isso agora. Muitas das músicas que você canta é composição sua, né? Sim, sim. Muitas minhas e muitas também de outros poetas bons, na verdade, que a gente procura essas pessoas para que a gente faça parceria, né? Em um CD gravado, no programa, no Terreiro da Fazenda, né? Eu tenho um programa há 33 anos, no Terreiro da Fazenda, né? Passei 32 anos na Rádio Vale do Capibaribe, em Santa Cruz do Capibaribe. Estou fazendo 9 anos na Farol, lá em Itacoalitinho do Norte. E agora também estou com quase 2 anos aqui na Polo, em Santa Cruz do Capibaribe. Programa no Terreiro da Fazenda. No final de semana? Sempre aos sábados, de 7 às 9 e de meio dia às 2 horas, lá na Farol. Pois é, e tem uma confusão muito grande que algumas pessoas fazem, que é pensar que o Joãozinho é paraibano. Na verdade, o Joãozinho é pernambucano e bem pernambucano, né? É verdade, eu sou pernambucano, sou do sítio Pedra Preta de Itacoalitinho do Norte. Quando eu canto Saudade da Minha Terra, justamente, é sítio Pedra Preta de Itacoalitinho do Norte. Mas eu canto muito também na Paraíba durante o ano. Aí por isso, eu acredito que alguém pensa que eu sou paraibano, né? Mas eu nasci quase na Paraíba. Como diz a história, um grito chega lá, porque eu nasci na divisa Pernambuco e Paraíba. É bem pertinho mesmo, mas a Paraíba, para mim, é muito legal. Um povo maravilhoso, né? Pernambuco é o meu estado, mas a Paraíba eu considero também como minha terra. Qual foi a primeira música que você gravou que o povo começou a prestar atenção e dizer, se cabe aí, tem futuro. Saudade da Minha Terra. Fala baixo, fala baixo, que a mulher está aqui perto, fala baixo. Beleza. Mas olha, mas isso é muito bom, né? Reviver isso através de uma música deve ser muito mais um presente para quem fez parte da sua juventude do que para você mesmo. É verdade. É o passado de presente para vocês hoje. Graças a Deus, para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes, meus ouvintes do rádio, porque eles gostam de escutar o programa no terreiro da fazenda e, como diz o professor J. Oliveira, o nosso maior patrimônio, o nosso ouvinte. Pois é, mas tem uma música sua também, que quando tem a mulherada ou fica assim com a pulga atrás da orelha, que é a mulher do short apertado. Dá para você tirar um pedacinho dela para nós aí? Lá no bairro onde eu moro, tem uma mulher morando, me apaixonei por ela, um ano está completando, fiquei louco apaixonado, mulher do short apertado, vai acabar me matando. Ô mulher ingrata! Um abraço a de Almeida! Outra música que ele faz sucesso com ela, aliás, talvez seja uma das mais cantadas pela mocidade. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro... É, se um dia eu deixar de ser vaqueiro... Vou chorar com saudade da boiada. Essa música é sua? Essa música é minha e de um compadre meu, compadre Raminho Severino, que escreveu para mim, mas hoje ele é evangélico, me deu a música para mim. Muito boa. Essa música talvez seja a mais tocada sua e a mais cantada nas vaquejadas e nas cavalgadas, né? É verdade, é muito tocada, muito pedida do rádio também, viu? E é uma das melhores toadas que eu já gravei até hoje. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. E por que eu chamei, se um dia eu deixar o meu sertão? É porque ela começa justamente assim. É porque ela começa assim. Justamente assim. É verdade. Então, olha só a beleza dessa letra, principalmente quando ela é cantada pelo talento imortal do meu amigo Joãozinho Aboiador. Se um dia eu deixar o meu sertão, resolver viajar para distante, eu por lá vou me lembrar a todo instante das perneiras, o chapéu e o gibão. Da espora, o chicote e o facão, da Suzana, da corde a laçada, do cavalo galope a passada, da cacimba o açude e o barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Desde novo que sou acostumado, enlaçar touro bravo na catinga, comer carne de bode, tumapinga, dançar chote, baião e correr prado. A boiada irá leite, tem chegado, ganhar taça e troféu em vaquejada, vacinar, campear, cantar toada e namorar com filha de fazendeiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. E por aí afora? Eu tenho certeza que quem ouve essa música se emociona, porque talvez seja a música mais autêntica do abô e da toada quando se fala de sertão. É claro que nós temos outros grandes ídolos, que alguns já não estão mais entre nós, como Vavá Machado e Marculino e vários outros. O ceguinho aboiador que está por aí também, que é um grande talento, mas essa música toca bastante, toca no coração mesmo. É verdade, cantei muito com o Vavá Machado e Marculino, Zé de Almeida, poeta Zé de Almeida muito bom lá de Santana do Ipanema, né? Heleno Gino, outro grande poeta que já se foi, canto também muito com meu amigo Galego Aboiador, um abraço a Galego Aboiador, recebo um forte abraço. A gente sinta aquela emoção quando a gente canta essa música, porque a vida do vaqueiro é o que o vaqueiro vive, viu Nilson? É bom demais, é muito bom. Mas vamos falar do Joãozinho Aboiador em números, né? São mais de 30 anos de rádio e de cantor e compositor. Quantos anos? É ao mesmo tempo, 32 anos de rádio e também cantor e compositor. Comecei a gravar em 88, aqui com os amigos nossos de Santa Cruz, e fomos para o Recife gravar o primeiro LP, o bolachão naquela época, chamado LP. É ao mesmo tempo, esses 32 anos de cultura da nossa terra. Quantos LPs, CDs, cassetes, que na época também tinha aquela fita cassete, que muita gente usava no rádio, no carro, quantos ao todo? Olha, cassetes foram muitos, foram vários, né, que não dá nem para contar na verdade, mas LPs e CDs são nove gravações, porque eu gravava assim, de dois de dois anos, três de três anos, mais ou menos, então são, é aliás, oito CDs e LPs, né? Três LPs e cinco CDs. Ao todo, oito gravações. Olha, eu não estou fazendo aqui a apologia à pirataria não, mas é uma verdade que tem que ser dita aqui. Muitos cantores populares, como o Joãozinho, fizeram sucesso também graças à venda não oficial. O caba ia lá, fazia uma fita cassete, ou fazia um CD, e vendia na feira com a capinha lá, mais ou menos, e o povo comprava que era mais barato. Verdade. E isso ajudou muito o artista, né, até fazer shows. Verdade, ajudou muito também. Existem os dois lados, assim, você sabe que, na verdade, a gente não ganha financeiramente com isso, de maneira nenhuma, mas é bom que divulga o nosso trabalho, né? Aquelas pessoas que tocam naqueles carrinhos de som, nas feiras, né, que regravam nossas músicas, que passam para frente, isso é bom. Então, portanto, obrigado, obrigado a você, graças a Deus. Deus deu o sol para todos, o sol nosso para todos. Bom, você está com quantos anos? Eu tenho uns 54 anos. Está um pôrdo ainda. Então, ou seja, nós temos aí mais 30, 25 a 30 anos de Joãozinho se apresentando, e depois dá uma paradinha, né? Porque não é uma questão de você, ah, eu vou parar quando eu tiver 65, eu vou parar... Isso aqui vai dizer o povo, não é você? Você sabe disso. É verdade, é. É o povo, primeiramente Deus, porque foi ele que me deu o dom, o dom é dele. Enquanto o senhor quiser que eu cante, meu pai, eu estou aqui para cantar do jeito que o senhor quiser. Então, depois o povo vai dizer, enquanto servir para o povo, enquanto o povo gostarem, por mim mesmo eu canto a vida inteira. Eu gosto de cantar, graças a Deus. Por mim também? Por mim, ah, sim, obrigado, por mim mesmo eu canto a vida inteira. E se você gostar, melhor ainda, graças a Deus, que maravilha, né? Agora uma coisa bacana, você quer levar o Joãozinho aí para a sua cavalgada, para a sua vaquejada, que é importante ter um aboiador, um toadê na vaquejada também. Primeiro que o cachê dele não é essas coisas todas, tá? Mas o talento é muito maior do que aquela banda cara que você leva aí, é muito maior. Então, custo-benefício cultural não tem parâmetro. Como é que eu faço para contratar você? Qual o telefone? Aí você liga para 819, que é Pernambuco, 9981-3276. 819-9981-3276, Joãozinho Aboiador, em sua vaquejada, em sua cavalgada, em todo o Nordeste e em todo o Brasil. Hoje, só aboio, mesmo estilo galego aboiador. Antes já cantei com banda e tudo, mas hoje não estou mais, hoje é só aboio. Se você me quer para abrir sua vaquejada, fazer a abertura da sua vaquejada, chame o Joãozinho Aboiador. E para a sua cavalgada, você quem sabe. Chame em todo o Brasil, todo o Nordeste, todo o Brasil. Está aí dois telefones e também está o Instagram do Joãozinho Aboiador, o Instagram da Companhia do Vaqueiro. Você pode entrar em contato também pelas redes sociais, entra em contato com a gente, que a gente leva também o Joãozinho Aboiador até o seu evento. Eu garanto que de mamando a caducando vai gostar de Joãozinho Aboiador. Verdade, verdade. Nilson, eu quero deixar também um abraço aqui ao nosso amigo Chiquinho Vasconcelos, pessoa maravilhosa, que nos concedeu aqui o seu parque para que a gente fizesse essa gravação. Muito obrigado. Nilson, é um prazer muito grande você vir a minha terra para a gente fazer essa gravação e mandar para os nossos amigos que gostam, vaqueiros, Amazonas, o povo que gosta da vaquejada, da cavalgada, da pega de boi no mato também, que precisa ser lembrada, a pega de boi no mato, viu? Pois é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar também um abraço aqui para o amigo Riva Júnior, que toca muito você lá no programa dele. Riva, já estou acertando aqui com o nosso amigo Joãozinho Aboiador, que tem um programa de maior, uma das maiores audiências de Pernambuco, sem sombra de dúvida, para tocar Vaqueiro Raiz, que é a sua música nova de lançamento. Ele, com certeza, vai ter o maior prazer em tocar lá. Joãozinho, agradecer a você e a sua família, porque eu sei que o seu talento, o talento em casa não está restrito só a você. Eu sei que tem uma filha lá também que sempre lhe acompanha. Verdade. Do rádio, sempre lhe acompanha nas cavalgadas, sempre está gravando com você e isso é muito importante. Eu vejo que a sua esposa, ela não quer aparecer, mas a esposa do Joãozinho está sempre do lado dele, ou na entrevista, ou na cavalgada, ou na rádio, aonde quer que esteja, ou no trabalho do dia a dia, a família está sempre junto. Verdade. Minha filha Clécia Ferreira também canta comigo, faz o programa comigo, quando eu viajo, ela assume o posto. E graças a Deus, né, Regiane? Regiane é minha esposa. Vou agradecer a companhia do Vaqueiro. O meu abraço aos ouvintes, não deixe por derradeiro, eu quero dizer aqui, você tem que assistir, Companhia do Vaqueiro, vida de gado, ei. Valeu, Dilso, obrigado. Valeu, Joãozinho, obrigado você. Olha, acompanha o nosso aplicativo, que além de Joãozinho, muitos outros talentos da nossa música, da nossa toada, do nosso aboio, da nossa poesia, ou melhor, da nossa cultura, vai estar lá. E você pode escolher qual é o próximo entrevistado que você quer aqui no aplicativo da companhia. Você escolhe, deixa lá no Instagram da Companhia do Vaqueiro, né, é Cia do Vaqueiro Oficial, segue a gente lá e dá a sua dica. Se te deixar fazendo, ele não tinha... Cavalgada do Santana, eu tenho a satisfação que hoje canta pra vocês com a maior emoção, com muito amor e carinho, essa festa de Robinho, na pousada da paixão.